O Rogério, e vinho chileno até 50 paus, tem coisa boa? Vinho chileno, ó. Vinha Maipo. Vinha Maipo. Vinha Maipo é... tem o respaldo de Concheitouro, que faz Dom Melchor, tudo aquilo lá, faz um monte de vinho. Exato. Vinha Maipo é fantástico. Hoje é o nosso carro-chefe. Esse é um Merlot, reserva, abaixo de 50 reais também. Reserva, é? E você encontra ele hoje em todas as cadeias de supermercados. Pau de Açúcar, Carrefour, Walmart, Macro, Sam's Club, Supercenter. É um vinho muito bem distribuído pela gente. Você encontra hoje em todos os pontos de venda de São Paulo. São Paulo não, no Brasil. E é um vinho fácil de beber, gostoso, é um vinho leve, é um vinho que tem um toque de madeira, ele fica 8 meses em barrica, é extremamente simpático. E é bom porque bem distribuído, o cara vai para um jantar, esquecer alguma coisa, passa lá e volta. É isso aí. Parabéns. Obrigado.